Comprinhas necessárias Essas liguinhas aqui, gente Vou mostrar o preço pra vocês, tá? Ó, já é compra pra bebê Pra Rebeca e Manoel, olha Super fofinha, né? Aqui, ó Já abri Já é pro cabelinho dela Porque se ela for bem cabeluda Igual o Joaquim, vai Eu vou poder fazer bastante penteados aí, ó E é bem colorido Eu quero comprar mais, assim Xuxinhas variadas, né? Aquelas outras sem ser liga também Segunda compra, gente Foi esse umidificador Parece uma caixinha de som Porque aqui em casa a gente tem central Vou mostrar pra vocês E ali A gente conseguiu comprar, né? A gente tinha antes Aí a gente teve que se mudar E prefiro vender Porque onde a gente ia morar Não ia ter como colocar E aí agora a gente conseguiu comprar Porque o calor tá insuportável Mas Ia precisar do umidificador Porque senão resseca muito, né? O nariz, a boca E ele é bem bonito, gente Olha, eu vou mostrar o preço Deixar o preço aqui pra vocês, tá? Bem bonitinho O rosinha Vai ficar super lindo aqui No cantinho, né? No nosso cantinho Vem com A entrada, né? Pra carregar E é assim, ó Bem simples Aí pode programar Ó, aí ele vem com Com o carregador Só que ele vem só com o cabo Ele não vem com o cabeçote Vem com isso aqui Que eu ainda não sei pra que é Ainda vou ler Tipo Tipo um cigarro Acho que é um filtro Fica aqui Manualzinho A próxima compra, gente Foi essa Garrafa aqui Que é pra me levar pra Pra Pro hospital Pra maternidade Que eu vou ter Bebê É É uma garrafa De água, né? Vou guardar água Deixa eu ver os ml De dela Ó, ela é de 500 ml E aí ela Mede A temperatura da água E ela é Própria, né? Térmica mesmo E aí tá aqui ela, gente Uma cor super linda Vem super embalada Ó E assim Demora uma faixa de Às vezes demora 7 dias Às vezes 15 dias Essa aqui demorou Mais ou menos uns 15 dias E aí, ó Ela é muito linda Olha essa cor Maravilhosa, gente Ó Vem com um filtrozinho Aqui Aí a pessoa pode tirar Tira, né? Pra lavar Porque aquelas Da tapaua Aquelas de plástico Elas são muito boas Muito resistentes Só que elas não conservam água, né? Aí geralmente A gente fica pegando E aí a nossa própria Temperatura da mão Já Deixa a água quente E essa daqui Super Vai servir É porque Eu bebo muita água, né? Eu amei demais, gente Ó Amei demais mesmo Essa garrafinha Muito linda As cores que eu amo Ó Já vai me acompanhar Pra onde eu for Depois eu quero comprar Uma pro meu filho, né? Uma pra ele levar pra escola E pra sair pros lugares, né? Porque a gente bebe muita água Próxima comprinha Pra beber Olha Já até abri Né? Vou deixar o valor pra vocês, né? Passando E aí, ó Veio Amando e pouco, gente Dia e noite, né? Toilhas umedecidas Né? O cheiro Nossa, isso aqui Veio de brinde, né? E Aqui, ó Vou colocar Essa aqui Ela é tamanho P De 3 3 a 9 kg Dá até pra levar pro hospital também Que ela é de 3 a 9 kg Gente, essas fraldas aqui São vida Vida mesmo O Joaquim usou muito dela mesmo Muito, muito Só que Ela é salgada, né? Agora a gente deu Uma Encarecida tão grande No preço das fraldas Que, meu Deus do céu E o Joaquim Ele usava muito, muito Mami Pouco E a bebê, né? Ela vai usar As fraldas variáveis E aí eu vou pôr A Mami Pouco à noite, né? Porque Por conta do frio Da umidade aqui E aí eu vou usar mais à noite Né? E usar as outras durante o dia Aí, ó O pacotão Veio com 46 fraldas Achei que super compensou Porque tá muito caro Muito caro mesmo Tá aqui, gente Eu super amei Essas comprinhas, né? E foi isso, meus amores Do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Deixem muitas curtidas Aqui nesse vídeo Muito coraçãozinho Muito comentário E é isso Beijão Tchau